Bom dia, com muita alegria, com muita paz, com muita luz, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um dia, com muita alegria, com muita paz. Olha aqui pra mim. Ó, pra cá, olha aqui, ó. Sim. Tá lá? Aê. O que que é? Tá bom. Tá se sentindo bem? Melhorou? Respira fundo pra mim. Tá melhorando? Marcelo, será que não é bom a gente chamar uma ambulância? Você não chama não, porque eu vou embora daqui. Por quê? Vai lá chamar então. Não. Se for daqui eu vou. Eu tô perguntando se o senhor tá precisando. Eu não tô precisando de nada. Marcelo, o que que aconteceu? Conta pro pessoal pra eles entenderem. Você tava lá no fundo, lá. Você escutou uns berro. Velho, saí daquele jeito. Berro, ai, ai, ai. Eu até falei pra vovó, ó, que que é isso? Ela falou, não sei. Aí eu já, eu vou estar lá na frente, aconteceu alguma coisa, já vim. Veio, trouxe pra cá. A gente acabou de medir pressão, aferir... Pressão, aferir sinais vitais todos. Tudo ótimo, excelente. Pauta, tudo como que tá as coisinhas dele. Sério aqui, cara, normal. Aí falou assim, vamos pro pronto-socorro, aí melhorou. Virou uma fera. Pediu até uma dor mais forte pra ir embora. A vida dele tá muito boa. Gente, e é sobre isso, né, cara? A gente tem medicações pra depressão. Ele toma, faz tratamento já, faz dois anos aí. É, mas tem muito o emocional aqui. É, hoje a avó acordou um pouco mais, vamos dizer, brava, já xingou ele tudo, já ficou brava com ele, aí ele já fica falando que ele é um saco de lixo, que ele não se... Palio de fósforo queimado. Palio de fósforo queimado, que não vê a hora de ir embora. E isso afeta todo o emocional dele. Então, às vezes, vamos dizer, 50 dias indo bem, um dia ruim é o que é o suficiente pra voltar 100 pra trás e derrubar tudo, entende? É, olha assim, o quanto a gente pode contribuir de conhecimento e colaborar pras pessoas também que têm os seus idosos em casa, a entender um pouco mais sobre essas questões, principalmente emocionais, né, Marcelo? É, não deixar disso ocorrer nunca, porque nunca você sabe se... Se sim, se não, né? Você realmente tá tendo alguma coisa. Como a gente já socorreu várias vezes e era alguma coisa, né? Era alguma coisa, tanto o vô quanto a avó, sabe? Sem exceção, mas muitas vezes o emocional muda muito. É. Principalmente no idoso, né, cara? Ó, ele, esse, ele tá assim, hoje, pra chamar a atenção da avó, não tem outra coisa que se se diz. Agora, vocês, é um, ó, isso daqui, gente, é apenas um teste. Vô. O Carlos vai chamar a ambulância. Então, tchau. Peraí, vô, ó, ó, peraí. Não, então. Peraí, não, ó, deixa eu... Vem na minha casa, eu posso ficar sossegado? Ó, viu? Você tá melhor? Já faz tempo que eu tô falando que eu já tô melhorando, pô. Isso é todo dia, rapaz. É. O que você deu, Carlos? É, encheu o saco pra lá, pô. Entendeu isso? É, pessoal, e assim, é, é uma coisa que nós tava aqui, o Marcelo, ele acordou de manhã, tava bem. Tá bem. Tava bem. Acordou dando boa tarde. Boa tarde, dando, fazer todo mundo dando risada, brincando. Tem o cara do vovô, cara. Tem os vídeos agora. Tem já. Ele tava bem. Tava bem, tomando café, bem, comer o queijinho, o copão de... Só que aí, ali, né? Muda completamente. E aí, tá. Nunca vão deixar de socorrer. Jamais, cara. O primeiro atendimento eu vou dar aqui, entendeu? Socorrer, ver como tá, aflições, sinais, extremidade, ver como tá a extremidade. Tudo certinho, cara. Porém... Sério, esse teste que a gente fez agora. É emocional, bicho. Pode deixar pras pessoas como um exemplo, né? Como um exemplo. Pros idosos dela. É, às vezes a pessoa... Muitas pessoas, cara, é... O nosso propósito até é esse, né, cara? Tanto os cuidados com eles aqui, quanto passar um ensinamento pra quem não pode ter um cuidador em casa, enfim, ou pra até aquela família que quer tá em cima e tá aprendendo, sabe, cara? E tá vendo também os desafios, né? E diferenciar, né? O primeiro atendimento com o emocional da pessoa. Se realmente... Porque é um desgaste total dormir pronto-socorro. É um desgaste tanto emocional quanto físico pro idoso, cara. Você imagina, chama pronto-socorro, vai o quê? Vai sair xingando aqui, bravo. Por que você fez isso? E uma vez, eu já chamei, tem até vídeo. Uma vez eu chamei errado. Eu chamei e ele tava nesse sentido de emocional. Rapaz, velho, ficou no giraia comigo. Ô, vó, o que acontece? Ele tá com saudade da Elza. Ele falou assim, ó, o meu problema é a sua avó, eu tô com saudade dela. Eu, eu, eu... Não, ele quer só um beijinho, ele pediu. Não, ele quer meuzinho, mas... Gente, e que essas coisas, elas acontecem na casa de muitos e muitos outros brasileiros. Melhor ainda, não, é menos do que esse aqui, Marcelo. É? Ah, você já usou, né? Já usei. O que é? Pode ser tranquila, dona Elza, que a senhora tem pra três anos aí pra medir glicemia, mas dentro desses três anos a gente quer acabar com a diabetes. Você medindo tudo o dia a gente comigo não vai dar pra três anos, Marcelo. Dá sim, dá. Mas você tá medindo a diabetes dentro do dia também? Eu tô não, não tem ideia, né? Aí chega o Maurício e vem aqui também medir. Mas tudo bem, vó, não precisa regular nada não, pode medir sim, tá? Eu mantei. Tem bastante aí, vixi. Ó, tem seiscentas, Caio? Seiscentas lancetas, não é? Novecentas. Novecentas lancetas. Três anos, né? É, você mediu uma vez por dia, né? Três anos você medir. Agora eu medir? Mas se eu tiver um sócio, já não dá pra medir. Ah, mas vamos supor que eu meço trezentas vezes no ano. Dois anos. Dá pra dois anos. Trezentas vezes no ano, pelo amor de Deus. Dá pra dois anos. É. Tá vendo? Acho que o bolo ainda vai ficar na cita aí. Eu vou comprar um pouco. A gente vai ter que comprar mais, você. É, é sim. Ó, você viu ontem o que o doutor falou, né? Que você não tem nada. Não quis nem mexer no medicamento dela, Caio. É. Medicamento dela tá reguladinho, bicho. Marcelo, segue. Marcelo, mas engraçado uma coisa que ela comentou e eu reparei ontem. Ela emagreceu 10 quilos, cara. Ela emagreceu? É. Só que não adianta ela emagrecer comendo errado. Que nem ela tá. Porque se ela emagrecesse... Comendo errado não é isso. Não, se ela emagrecesse... Comendo coisa boa, né? Comendo coisa boa, a diabetes dela não... Sumiria. Sumiria, bicho. É, eu acho que ela emagreceu por conta que ela ficou doente. Ficou, é. Da insulina que não deu certo, que tava aquelas... Ficou ruim, né, vó? Vomitando, né? Vomitando, né? Vomitando, né? Vomitando. Eu sei. Só tive que emagrecer. Mas a vó tá melhorando a alimentação, né? Mas eu achei que tinha sido um pouco. Ó, vó. Eu falei, eu vou lá ontem e me vi, a moça falou. Ah, eu tenho um pouco da roupa, dá 65. Vó, durante a semana, a vó precisa ter um cuidadinho com a alimentação. Finais de semana, a gente faz uma coisinha gostosa ou outra, tudo. Mas durante a semana, tenta mais no natural, tomar bastante água, sabe? Quanto mais a senhora se esforçar, melhor vai ser pra senhora. Tem uma... A nutricionista deixou, né? Uma dieta impecável. Eu não sei nem onde que tá. Tem vídeo no canal do Caio do Ovo Anésio aí, eu dando a dieta na mão dela pra ela ver essa dieta. Não, mas a gente imprime de novo. É, mas eu leio aqui por aí. Não, vó, tá tudo na pasta da senhora, tudo certinho. Pode... Ô, Marcelo, tem? Eu tenho. Então pega lá, deixa aqui em cima e vamos ver se tá faltando alguma opção pra ela nos intervalos das refeições. Pra gente comprar também. Não, o que tem tá na dieta. O que tem que mudar é o que ela já sabe. Esses doces, o pão, né, cara? O leite. O leite. Mas melhorou bastante, né? Melhorou bastante. Melhorou bastante, até mesmo porque a gente começou a colaborar, não fazer mais tanta besteira aqui. Final de semana que a gente comeu uma coisinha ou outra, né? Não, tá melhorando, né? Mas tem algumas coisas ainda pra arredondar. Com certeza. Eu vejo que o trabalho é justamente esse, né? Eu acho que... A persistência, né? Dia a dia. Persistência leva a um resultado muito positivo. Talvez. Ô, vó, você vai subir lá em casa? Agora? Não, né? Acho que não. Tá bom. Tá bom, não, vó? Quando chegar lá, fica o jururu. Não, aquela canseira hoje me deu de novo. Antes de ontem, ontem, nossa, tá uma maravilha. Pode ser que seja de outra coisa. Põe a sacadeira, daqui a pouco ela vai sair voando. Ah, vó, 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 vamos pôr um negócio na mesa, cara? Caramba, eu quero dizer que pode ser que seja de algum... Vamos pôr um negócio aí na mesa? Que negocinho na mesa? Que a senhora já veio... Mal cheguei, antes dela me dar bom dela já foi me dando um fumo, cara. Marcela? Ah, não tem... Dei fumo nenhum, falei pra você. Marcelo, ô Jurubeba Você não fez isso comigo Toda vez você faz uma coisa Deixa uma coisa Eu também concordo com a senhora Concordo com a senhora No fim sobrou pra você Que disse que foi você Opa, eu não concordo com isso não Quem fez isso Foi o Caio E foi o seguinte O que aconteceu? Vamos ver se é verdade Se for mentira, cara Eu quero que um raio caia na minha cabeça Rapaz, vai lá fora Vai lá na rua Vai cair raio aqui perto de nós Aquela lá Ele ganhou de presente Daquele cara que opera a catarata Sim E precisava carregar Você já sabe Você é inteligente Não sei, não tá passando nada Não tá passando nada Ele precisava de uma caixinha Pra carregar Da onde que você pegou a caixinha? Da onde eu peguei? Que caixinha? Olha lá, olha lá Olha lá Que caixinha? Olha lá Ele fala tanta história Pra falar só isso Tirou o pôr de lá na minha Bolinha que acende E deixou apagar Fui eu, vó Fui eu Fui eu, vó Ficou a noite interna escura Coitada Agora ela me fala Eu fui o cuidador dela Sabendo que ela levanta Três ou duas vezes Pra ir no banheiro à noite Eu vou querer matar Minha paciente E não tomo Eu não quis fazer isso Só quis carregar Um negócio, cara Você tá vendo, vó? Só quis ajudar Eu falei, olha aí, rapaz Eu vou querer Deixar o abajur desligado Pra ela cair Eu vou comprar Umas luzes de LED lá Uns pisca-pisca Noturno Já vai acender Dando bom dia Bom dia, dona Elza Vamos fazer xixi Vamos fazer xixi Vem que eu te acompanho Ô, meu Deus do céu, gente Já voltou lá? Já arrumou? Já regularizou? Tudo certinho, cara Então tá bom Me desculpa, tá? Eu tentei ajudar A maquininha do vô Fui eu mesmo Que peguei de lá A tampinha Pra carregar o negócio Infelizmente Sobrou pra você Sobrou pra mim Aí Vamos todas as vezes Coitado Aí, vó Coitado Aí, gente Quer ver? Ó, eu vou Vou dar tchau pro vô E vamos ver Qual que é a reação dele Vai embora Você tá Tchau Fica com Deus Ele quer que você vai lá Vamos lá Dar um oi pra ele Eu vou Eu vou lá levar as coisas Que o pessoal tava esperando Lá pra tomar café Deixa eu conversar Mais um pouquinho Com ele Precisa se sentir Importante Precisa se sentir Que a gente tá aqui Ó O senhor já melhorou um pouco Já? Tá tudo bem? É importante Pessoal lembrar Que todos os sinais Deles foram Foi aferido Batimento Pressão Saturação Sabe Ele tá bem Ele tá bem Ele tava bem De manhã Tem horas que acontece E a gente fica Fica na dúvida O senhor vai surfejar Hoje ou não? Pode cancelar hoje, né? Não, senhor Ah, é? Tô aqui esperando Melhorar pra nós fazer Ah, tá É, é Tudo a hora assim Agora se quer Se passar pra de tarde Pra de tarde Não vir aqui também Vamos subir lá em casa Comigo? É Pode ser a hora Agora não virou Não? Tá bom Depois eu venho te buscar Então Tá bom Tá bom? Ó, põe aqui, ó O senhor Quer que eu pegue uma cobertinha? Não, não quero Opa Sabe, pessoal O importante é cuidar É tá perto E tá junto Se vocês gostaram desse vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal Que tudo vai dar certo Que Deus abençoe